Tô ouvindo o passo. Tô ouvindo o c... BANG 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 Podemos ir, podemos ir, podemos ir Tem que ser rápido Passar por trás, passar por trás ali Todo mundo sai, todo mundo sai É nossa, é nossa Essa cidade é nossa Nós que manda, nós que manda Espanca aí, nosso próximo Ava aqui Polição trouxa Nosso próximo Ava, bora dançar aqui, nós festejando Nós vai comprar aí, nossas Nossas ferramentas aí, beleza Uou, 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 e aí Shio, vai dançar também não? Polição trouxa Víli, rápido lá no chão, no chão Vai, gente Chaga, chaga, chaga Apo, apo 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 C... 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 Essa não, essa não, essa não Ai, ai, ai Tomara, ai hoje é o primeiro dia de aula Tá, professor, é o seguinte O que a gente vai estudar hoje? Não, é pra ver, é pra enfiar na tua luna Certo, na verdade a nova aluna Frãozinho Que bom é esse? Que frãozinho Que frãozinho Que frãozinho Que frãozinho Oi, frãzinha Meu nome é frãzinha Por que vocês estão rindo? Não ligam pra eles Eu vi que você é novata Ah, 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 frãzinha eu acho você muito legal, tá? Deixa eu dar um beijo Ah, eles estão puxando pra mim Ah, ah, frãzinha eu acho você muito legal, tá? Ó, é o seguinte galera Você chegará no seu destino Em três anos O que? Já ouvi direito? Três anos, como assim? Ops, três minutos Então deve ser aqui Vamos lá, tô quase chegando Ops 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 Você não precisa ser grosso comigo GPS Meu Pra que isso? Então é reto aqui É aqui? Vira da mulher aí na frente Ah, aqui na frente? GPS Lixo, velho Meu senhora Vou mandar trocar essa porcaria Lixo é sua mãe OHHHH